O Fluminense, existe uma dúvida do técnico Abel em relação ao esquema. Ou ele vai jogar no 3-5-2 ou ele vai jogar no 3-6-1. De coração, eu nunca vi na minha vida algum time jogando no 3-6-1. 3 na defesa, com mais os dois laterais são 5, com mais meio de campo, enfim. Seriam 6 entre defesa e meio de campo e 1 atacante. Eu nunca vi isso. Ou então vai jogar no 3-5-2 que o Fluminense já vem jogando anteriormente. Isso porque os dois atacantes titulares não vão atuar. Nem o Marcos Júnior e nem o Pedro. Os dois estão confundidos. Então, não me importa se o Fluminense vai jogar 3-5-2, 3-5-3-6-1. Também não é problema nosso, não. Nosso problema é jogar bem e procurar vitória. Sobre o Flamengo, o Diego Ribas não vai atuar. Então existe uma dúvida quem vai substituir, se o Jonas ou o Jean Lucas. Ou talvez, de uma maneira mais remota, o Marlos Moreno. A minha concepção para esse jogo é a seguinte. O Flamengo tem que atacar pelas laterais, sempre procurando a linha de fundo, porque o Fluminense vai estar totalmente congestionado no meio, pelo esquema dele. Ou seja, 3-5-2 ou 3-6-1, ele vai jogar totalmente na defesa, explorando contra-ataque. Então, jogar pelo meio, o Flamengo pode até marcar gols e eu tomara que isso aconteça. Mas é mais difícil. O ideal é o Flamengo explorar a linha de fundo com o Vinícius Júnior. E aí é que eu digo, eu não entraria com o Jean Lucas nem com o Jonas. Hoje, eu entraria com o Marlos Moreno para procurar a profundidade, procurar bons cruzamentos. O Rodinei tem chegado bem a linha de fundo, mas ele não tem feito cruzamentos com qualidade. Isso daí também, não adianta ele chegar na linha de fundo, não cruzar com qualidade, não vai dar em nada. Então, é importante o Flamengo explorar sempre a linha de fundo, as laterais do campo. Com o Vinícius Júnior, a gente já tem isso. E na direita, eu entraria com o Marlos Moreno. Claro que o Flamengo, sem a bola, teria que voltar para marcar. O Marlos Moreno faria isso, teria que fazer. O próprio Vinícius Júnior ajudar um pouquinho ali. E na frente, nós temos o Dourado. O Dourado pode ser importante no jogo de hoje, em razão dele cabecear bem, dele ser aquele jogador que vai dar o último toque. Mas para isso, como eu estou falando, tem que ter bons cruzamentos, tem que ter jogado ali de linha de fundo. Por isso é que eu acho importante o Flamengo atuar dessa maneira, com o Marlos Moreno. Nunca desguarnecendo, evidentemente, a defesa. O Paquetá está de uma forma exemplar. O Everton Ribeiro, eu colocaria ele para fazer a função do Diego, e por isso entraria com o Marlos Moreno. Mas eu acredito mais que o Barbieri vai entrar com o Cuejar e o Jonas, ou o Cuejar e o Jean Lucas. Mas torço para que o Flamengo jogue, como vem jogando, com seriedade, com respeito, mas nunca temendo ninguém. O Flamengo não tem que ter medo. O Flamengo tem que ter respeito, porque eu sempre prego isso. Porque são 11 contra 11 dentro de campo. Esse o árbitro, Deisson de Freitas, eu não gosto dele. Eu acho ele um árbitro confuso, eu não acho ele um árbitro seguro. Eu, particularmente, não gostei da escalação dessa arbitragem, não. Torço para que ele se saia bem, torço para que ele não nos prejudique, e também não quero nem benefício para o Flamengo, não. Só que ele atua normalmente, que ele seja feliz na partida, mas eu não gosto dele, não. Nação, vamos em busca de mais uma vitória para mantermos a liderança isolada. Todo jogo é importante, todo jogo para nós é uma decisão. E todo adversário nosso, ele cresce, porque ganhar do Flamengo acaba com qualquer crise, é festa dentro do clube que ganhar ou empatar com o Flamengo, porque o Flamengo é o maior e o Flamengo é simplesmente o máximo para qualquer adversário, seja pequeno, médio ou grande, vencer. Então, por isso que os jogos contra o Flamengo são sempre difíceis, porque os adversários dão a vida para ganhar do Flamengo. Porque ganhar de um time qualquer, tudo bem, agora ganhar do Flamengo é diferente. Ganhar do Flamengo é a glória para esses times, mas não vão ganhar, não. Acredito muito na nossa vitória hoje, e se Deus quiser, mais três pontos. Galera da Flágeral TV, galera da torcida do Flamengo, nação rubro-negro, o meu palpite é 3x1.